Atenção, nação corintiana! Preparados para uma notícia bombástica que pode mudar tudo? É isso mesmo, fiel, segurem seus corações porque o que vou revelar agora vai deixar todos vocês à beira da cadeira. Mas antes de entrarmos nessa avalanche de emoções, se você ainda não é inscrito no nosso canal, não perca tempo. Inscreva-se agora e ative as notificações para não perder nenhum detalhe. Quem aí está curioso para saber sobre um dos nossos craques? Aquele que tem defendido nossas cores com garra e paixão, mas que agora está no centro de um furacão europeu. Estamos falando de Murilo, o zagueiro destemido que conquistou nossos corações. Agora, segurem-se na cadeira, porque a notícia é de arrepiar. Murilo está sendo disputado pelas gigantes da Europa, e a possibilidade dele deixar o Corinthians está mais real do que nunca. O futebol europeu não quer apenas um pedaço, ele quer o todo. E as propostas estão voando mais rápido que um chute de fora da área. O Nottingham Forest, direto da Inglaterra, está sedento por Murilo e mandou uma proposta milionária que deixou todos de queixo caído. Mas segura o coração, que tem mais. O Torino, lá da Itália, também entrou na briga e está disposto a tudo para ter o nosso zagueiro nos gramados europeus. E as cifras, minha gente? Fazem a gente pensar, será que isso pode mudar tudo? O clube da Inglaterra teria oferecido uma quantia astronômica de 68,6 milhões de reais, e ainda adicionou um bônus incrível de 15,8 milhões de reais por metas alcançadas. Mas, calma, respirem, porque o Corinthians ainda não confirmou nada. É um jogo de nervos e suspense. As negociações estão pegando fogo, e a novela Murilo pode ter um desfecho já nesta semana. E aí, já estão com o coração na mão? Não esqueçam de deixar o like e comentar o que vocês estão achando dessa reviravolta espetacular. E a diretoria? Eles estão com um quebra-cabeça nas mãos. O Corinthians quer manter Murilo até o fim do ano, mas, se o comprador bater o pé, pode ser que a liberação seja imediata. O que será que está passando na cabeça deles? Afinal, temos nomes de peso no elenco para preencher o espaço deixado por Murilo. Lucas Veríssimo está de volta e promete dar um show em campo. E o jovem Caetano, será que vai agarrar essa chance e brilhar sob o comando de Vanderlei Luxemburgo? E agora, fiel, a bola está com vocês. Qual é a sua opinião sobre toda essa reviravolta? O que você acha que vai acontecer? Não deixe de compartilhar sua visão nos comentários. E, claro, inscreva-se e ative as notificações para não perder nada do que está por vir. Essa história está só começando, e o Corinthians está no olho do furacão.